O meu nome é Tassígio Monteiro de Vasconcelos. Eu sou oficial de justiça aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região há 23 anos. O nosso cargo de oficial de justiça aqui no regional, ele é privativo de bacharel em direito. Nós cumprimos ordens judiciais, que são emanadas pelas autoridades judiciárias, os juízes, os desembargadores, e damos cumprimento a essas ordens judiciais. Parte do nosso trabalho eu realizo aqui na Central de Mandados, utilizando o sistema do PJE, e elaboramos as certidões decorrente das diligências externas que realizamos, e devolvemos, recebemos os mandados e devolvemos aqueles mandados que já cumprimos. A cada seis meses, nós temos um sorteio. Atualmente, ele está sendo realizado através de um sistema, inclusive, similar ao da Mega Sena. É feito através do Globo e com cada oficial tendo um número. Dá exatamente um aspecto democrático. Fiquei satisfeito. Eu fiquei naquela região onde eu já estou atualmente, que é a região do centro. Nós estamos indo agora para uma diligência no bairro Centro, na rua Gonçalves Ledo. Um mandado de notificação de audiência para uma empresa poder comparecer e fazer sua defesa aqui na audiência inaugural. Os tipos de diligências mais comuns que nós, oficiais de justiça, cumprimos são mandados de notificação de audiência, mandados de penhora e mandados também de remoção. Geralmente, quando nós recebemos um mandado de penhora, normalmente ele já vem com a determinação para a gente fazer a remoção daqueles bens que são penhorados. Geralmente, a parte destinatária do mandado, a parte executada, ela tende a nos receber com uma certa resistência. Mas a gente vai procurando através de uma escuta ativa, tentando amenizar, às vezes, aquela ira da pessoa. Mesmo na fase de execução, ela ainda terá a oportunidade de buscar uma solução. Já cumpri alguns mandados que exigiram a força policial. A nossa equipe de oficiais de justiça sempre procura formar comissões e levar as dificuldades para o nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Sétima Região. E é importante a gente dizer que o Tribunal, ele busca sempre estar acessível. Nos últimos anos, a violência em si, na nossa cidade, aumentou. Comparando-se com colegas que trabalham na periferia, bairros como Parangaba, Bom Jardim, Alto Alegre, Jardim Jatobá, Pirambu, Vila Velha, Conjunto Ceará, Canidezinho. Eu posso dizer que trabalho numa região que tem menos riscos. Eu já trabalhei em todas as regiões da periferia, eu posso até relatar um caso onde eu estava numa diligência cumprindo um mandado de penhora e remoção num bairro Serrinha. Quando, na oportunidade, o mandado era para fazer a penhora e remoção, eu fiz a penhora. Quando foi para proceder a remoção, simplesmente eu fiquei assustado quando vi o proprietário do estabelecimento comercial pegando uma barra de ferro e se dirigindo até a moto que eu havia penhorado e quebrando os faróis da moto. Diante dessa situação, eu procurei manter a tranquilidade e explicar para ele que ali nós estamos cumprindo uma ordem superior e que nós somos um pai de família tanto quanto ele. Diante de uma situação dessa que você localiza na diligência que os bens existentes naquela microempresa são bens essenciais ao funcionamento dela e se você fizer a penhora, você vai provocar o fechamento daquela empresa inclusive fazer com que aquela empresa demita os funcionários que estão trabalhando naquele momento a gente procura comunicar ao juiz através da certidão, informando a situação real para o magistrado de que os bens que estão ali são bens essenciais ao funcionamento da empresa e aí aguardamos a decisão do magistrado.